Como é que foi ter o almoço do dia dos pais? Foi bom? Foi em casa? Você foi pra algum lugar? Ó, duas, duas famílias, olha, foram pro Galpão da Costela. E ó, foi maravilhoso lá. Foram famílias premiadas aqui. Semana passada inteira fiquei mostrando vídeos aqui. O pessoal dizendo que queria esse almoço pra cinco pessoas no dia dos pais. E aí nós escolhemos uma ganhadora aqui no Balanço Geral. Foi muito legal, né? Dezessete anos. Ela tava longe do pai. E ela falou, ó, vai ser meu primeiro dia dos pais junto com ele. E ela faturou. E a outra história, uma menininha que ganhou no nosso Cidade Alerta também, falando do papai, mostrando o coraçãozinho. Foi lindo. E a gente foi acompanhar ontem esse almoço. A família inteira, você vai conhecer todo mundo. Aqui você viu só os vídeos das pessoas, dos filhos, né? Agora não, você vai ver quem é essa família, quem é esse papai. O papai da menininha? O papai daquela outra jovem que ficou dezessete anos separado? Você vai conhecer um pouco mais dessas histórias. E claro, né? Não tem que... Diego, volta a imagem, por favor. Para aqui. Como não ficar com água na boca com essa imagem nessa hora? Que delícia. Não, olha aqui, gente. Um pãozinho desse aqui do lado. Pãozinho é só pra fazer charme, né? Gordinho tá doidão! Gordinho tá doidão! Gordinho tá doidão! Ah, mas que jeito que gordinho não fica doidão vendo uma comida dessa? Mas vamos ver como é que foi a história dessas duas famílias? Uma e 18! Nada do que um bom almoço pra comemorar uma data especial, não é verdade? E se esse almoço vier de graça? Melhor ainda, não é mesmo? Pois é, duas famílias aqui de Londrina, bastante sortudas, foram contempladas como um verdadeiro banquete aqui no Galpão da Costela. Elas venceram a promoção da RIC TV em homenagem ao Dia dos Pais. Uma delas pelo Balanço Geral e a outra pelo Cidade Alerta. As vencedoras foram as filhas, que enviaram vídeos pra nossa produção e que foram as gravações vencedoras nessa promoção tão especial. Aqui é a Angélica, de Londrina, no Conjunto Primavera. Faz 17 anos que eu não falava com meu pai e agora eu voltei a falar com ele. Eu acho que eu mereço ter esse jantar pertinho dele. Ele e as minhas irmãs. E jantar no Dia dos Pais é na RIC TV. Juliano, tudo bem? Meu nome é Lauro e do meu pai é Adá. Pai, você é o super paisão, meu companheiro e amigão. Por isso é teu o meu coração. E patrocinado pela RIC TV, nós vamos comer! Seria o dia dos pais a todos os papos. Uma das famílias vencedoras da promoção é essa aqui. Quem mandou o vídeo pra nossa produção foi a Laura, que tem 11 anos de idade só e fez o vídeo sem nem avisar pro pai. Ou seja, foi uma grande surpresa quando ele soube que ia ter esse presentão, esse almoço aí de Dia dos Pais. Deixa eu te perguntar. Quando você viu lá o Juliano falando que você poderia concorrer a um almoço, dar esse almoço de presente pro seu pai, você não pensou duas vezes? Foi fazer o vídeo. É, eu já fui logo fazendo o vídeo, que a minha mãe, ela deu a ideia de a gente fazer. E aí a minha mãe falou assim, ah, vamos mandar e tal. Aí eu já peguei uns ursinhos que eu tinha lá em casa. E chamou a atenção esses ursinhos, hein? É, eu tive a ideia de pegar os meus ursinhos e tal, pra fazer uma homenagem ao meu pai, porque eu amo muito ele. Você ama muito ele. E queria fazer uma surpresa pro meu pai. E o que você lembra mais ou menos do que você falou no vídeo? Eu lembro, eu falei assim, pai, você é um super paizão, companheiro e amigão, por isso é teu meu coração. Foi um poema. É, foi um poema. Aí do coração eu peguei o meu ursinho e fiz com o meu ursinho. O amor é muito grande por ele. Sim. E esse é um presente pra ele. Sim. Aí depois que ele ficou sabendo, na hora que o homem ligou falando que a gente ganhou, ele até ficou meio sem jeito. Tipo... É verdade, foi uma surpresa. A surpresa foi na ligação. Você atende o telefone, ou é da RIC TV, vai ter um almoço aqui, vocês ganharam, você nem sabia o que ele tava dizendo. Exatamente, Guilherme. Foi assim, eu estava ao lado da Laura no momento, como ela mandou do celularzinho dela, eu confesso que de início eu até achei meio estranho, porque eu percebi uma voz adulta perguntando, oi, é a Laura e tal. Aí de repente ela começou a pular, fazer gestos, sem fazer barulho. Aí eu imaginei, ah, deve ser alguma coisa, alguma coisa boa, alguma coisa, né? Aí em seguida ela já passou pra mim receber as informações e era a RIC TV aí, hominageando e prestigiando a gente como almoço. Eu fiquei super surpreso, né? De início, e foi muito bacana. Eu amo muito ele. Eu quero também parabenizar todos os pais, né? Um Feliz Dia dos Pais a todos os pais! Olha lá, olha lá. Feliz Dia dos Pais a todos os pais! Tá bom até demais, hein? Tá gostoso mesmo. Vou dizer uma expressão bem conhecida. Top demais! O Galpão da Costela fica muito feliz em estar proporcionando a essas famílias um almoço bacana. E queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes que vieram prestigiar o Galpão da Costela. A outra família vencedora é a família da Angélica. Foi ela que enviou o vídeo pra nossa produção pedindo o almoço em homenagem ao Dia dos Pais. E a razão que a gente escolheu o vídeo da Angélica é pra descobrir, na verdade, uma história que ela contou no vídeo. Angélica, tá todo mundo satisfeito? A Costela tava muito boa? Muito boa! E agora vamos conversar sobre essa história entre você e o teu pai e que você fez questão de deixar claro lá no vídeo, né? Você disse que o almoço ia ser muito especial porque ia ser o primeiro dia dos pais depois de 17 anos com ele. Você ficou todo esse tempo sem ter contato com o seu pai? É, na verdade eu só sabia se ele tava bem ou mal pelas minhas irmãs, né? porque eu não conversava com ele. A gente podia passar do mesmo lado, eu virava pra um lado, ele virava do outro. Daí nesses 17 anos eu fiquei com problema de saúde e ele também veio decorrer de um AVC. Aí eu fui numa loja com a minha irmã e ele passou pra tomar a benção da minha irmã. Daí ele chegou, ela deu benção, daí eu virei pra ele, assim, espontâneo, falei, benção, pai? Ele olhou assim, ficou meio assim, não sabe... Depois de 17... Depois de 17 anos. Daí não teve reação nem minha e nem dele. Aí, mas, ela se quer juntar nós dois. E como é que é? Porque ela não tinha falado mais, ela pega e toma a atitude. Pra mim foi bom, e eu acho que pra ela também, né? Porque pelo menos voltamos, laçamos, pai via, né? Então ficou bom agora. Agora sim, vou lá na casa dela direto, ver meus netos, que eu nem via meus netos, só via quando tava na calçada, qualquer coisa, aí eu via isso. Mas pra mim foi o melhor presente que ela me deu, pra mim foi isso. Foi isso que ela me deu, o melhor presente foi esse. De poder voltar, laçar o laço de família de novo, né? Você se emociona porque eu acredito que agora é recuperar o tempo perdido. Sim. Acho que agora meus filhos podem falar que tem um dor, e eu posso falar que eu tenho um pai. É que nem hoje a gente tava comentando, é a primeira vez que sai a família inteira, né? É a primeira vez que nós sai tudo junto. E é um moço especial, então. Acho que a gente lá da RIC fica ainda mais feliz de poder proporcionar uma situação dela. Eu agradeço a RIC, né? Por dar essa oportunidade pra minha família estar reunida novamente. Agora é bola pra frente. o primeiro de muitos Dias dos Pais que vão vir por aí. Com certeza. Esse é o primeiro. Tem muitos ainda, né, pai? Muitos. Fala sério, você tá com o papai? Uma baita de uma comida boa. ao som de música sertaneja. Muito obrigado ao pessoal do Galpão da Pistela. Muito obrigado pela companhia. Uma delícia a comida lá. Que bom que eles gostaram, né? E esse abraço que vocês viram aí de pai e filha depois de 17 anos, né?